É minha gente, o FBI entrou na jogada, o FBI entrou na jogada, no último vídeo aqui que eu publiquei, que eu postei aqui no nosso canal, eu falei pra vocês a possibilidade do FBI entrar nas investigações contra o Bolsonaro, só que eu falei no caso dos cartões de vacina falsos, aqui é de outro caso, que no caso é a venda das joias. Quem não lembra desse caso? Sei que a gente está dando muita atenção, de forma justa, ao que está acontecendo no Oriente Médio, mas a gente também precisa lembrar do que está acontecendo aqui no Brasil. Então só pra relembrar, a gente aqui em março, logo no começo do ano a gente ficou sabendo aí, por meio de uma reportagem do Estadão, daquele caso das joias envolvendo o Bolsonaro, envolvendo o Mauro Cid, tempos depois o nome do Vassef também apareceu na jogada, enfim, tudo isso se tornou público depois de uma reportagem do Estadão. No caso das joias que o Bolsonaro recebeu do governo da Arábia Saudita, um conjunto de joias, e em vez dele incorporar isso ao acervo público, ele não declarou e quis vender esse pacote de joias. E aí, as investigações chegaram no nível que o FBI também quer entrar na jogada para investigar o criminoso. Estou aqui no site do UOL, matéria aqui originalmente do Estadão, está aqui, os Estados Unidos autorizam colaboração de FBI para investigar a venda de joias por Bolsonaro. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos autorizou o pedido de colaboração policial internacional para investigar a tentativa de venda de joias e relógios do acervo do ex-presidente Bolsonaro. As informações são do jornalista César Trale, da Globo News. O esquema foi revelado pelo Estadão. Em agosto, a Polícia Federal acionou o FBI, o equivalente americano do órgão, para avançar as investigações do esquema internacional no país. Então, a saúde foi parar o esquema criminoso do Bolsonaro. Vocês imaginem aí se o Bolsonaro for condenado aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos? Imaginem só. Nesse caso, né, porque ele tem um caso aí do cartão de vacina falso, que eu creio que o FBI também vai entrar na jogada, só questão de tempo. O ex-presidente é investigado por vender presentes dados por delegações de outros países. Em março deste ano, o Estadão revelou que Bolsonaro levou um terceiro pacote de joias dadas pelo regime da Arábia Saudita quando deixou o mandato no final de 2022. Cid, no caso, Mauro Cid, deu informações importantes para a PF sobre a atuação do ex-presidente no caso das joias, no esquema das fraudes nos cartões de vacina e da tentativa de um golpe de Estado após a vitória do candidato e agora presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em outro caso, a PF cruzou dados de um anúncio em um site americano especializado. Olha só, gente, pelo amor de Deus. Os caras pegaram as joias que não pertenciam a eles e colocaram num site especializado. Esse povo é tão medíocre que, enfim, eles produzem provas contra si mesmos. A PF cruzou dados de um anúncio em um site americano especializado num leilão de objetos e luxo e encontrou no endereço o Integiu Kit, que teria sido recebido pelo então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, após viagem à Arábia Saudita, em outubro de 2021. Segundo a apuração da Globo News, foi autorizada a ida da PF para acompanhar as diligências solicitadas nos Estados Unidos. A FBI poderá investigar envolvidos no esquema, trazendo responsabilidades aos envolvidos em outro país. Então, a PF vai enviar uma navegação para os Estados Unidos, para que lá nos Estados Unidos, essa navegação acompanhe as diligências do FBI. Eita, Bolsonaro! Espero que você tenha reservado o dinheiro que você tem aí, o PIX de 17 milhões, para pagar seus advogados. Porque o ex-presidente foi para os Estados Unidos em dezembro daquele ano e permaneceu lá até março. E fugiu para os Estados Unidos, faltando aí dois dias para terminar o seu governo. Foi até bom ainda ter entrega a faixa para o presidente Lula, porque seria uma cena terrível. Mas, enfim, fugiu para os Estados Unidos também por outras razões. Fugiu para os Estados Unidos, querendo lá buscar um visto permanente para ficar lá e não ser atingido pelas investigações aqui. Só que, felizmente, os Estados Unidos, sabendo das investigações contra o Bolsonaro, não lhe deu o visto permanente. Sendo assim, o Bolsonaro teve que voltar ao Brasil em abril deste ano, em março deste ano. Coincidentemente, justamente na época que a gente ficou sabendo aí do esquema criminoso das joias. No entendimento de Bolsonaro, não há ilegalidade sobre o destino das joias que recebeu como presidente. Ele cita uma portaria de 2018, do ex-presidente Temer, que tipifica as pedras preciosas como itens personalistas. Então, ok. Então, eu sou o presidente da república, recebo um pacote de joias. Em vez de eu incorporar isso ao patrimônio público, porque, de fato, quando o presidente vai fazer uma viagem a outro país, ele vai como representante do Estado brasileiro e não como representante do seu CPF. Não por conta do seu CPF. E aí o presidente recebe os presentes, e aí, em vez de ele incorporar ao acervo público, ao Estado brasileiro, não. Ele não declara, coloca no seu acervo privado, achando que pode fazer o que quiser, e, sendo assim, despreza os presentes, bota para vender e acha que ia ficar tudo bem. E acha, realmente, que tudo isso ia passar batido. Tem que ser muito ladrão de galinha para acreditar que tudo isso ia passar batido. Tem que ser muito, sabe, pequeno, tem que ser muito medíocre no mundo do crime para achar que isso ia passar batido. Ainda mais quando você ocupa o cargo público da relevância que é a presidência. Agora, eu fico imaginando aqui, imagina se o Lula tivesse feito isso. Imagina se fosse o Lula. Porque fizeram alvoroço com o Lula, prenderam o Lula, por causa de um sítio, de um apartamento que não pertencia a ele, por exemplo. Prenderam o Lula sem provas. Agora que, na cara de todo mundo, as provas de que tinha esse esquema de venda de joias, Bolsonaro está solto, andando por aí, dando entrevista, participando de eventos políticos, recebendo o salário do partido. Vida que segue para ele. Vida que segue para ele. Agora, o que a gente não quer aqui é vingança. A gente quer justiça. A gente quer justiça, é o que se diga. Quando a gente pede a prisão do Bolsonaro, a gente não está falando com o fígado. A gente não está pedindo uma vingança. Não é questão de vingança. Não. É questão de justiça. É questão de justiça. O Bolsonaro tem que ir preso pelos inúmeros crimes que ele cometeu durante e antes da presidência. Antes da presidência, ele já era metido em irregularidades. Durante a presidência, ele prosseguiu cometendo diversas irregularidades, inclusive durante a pandemia. E parece que agora, depois da presidência, também cometeu... Parece... Não estou confirmando nada, mas parece também que ele cometeu irregularidades. Pois há indícios de lavagem de dinheiro naquele esqueminha do Pix. Então, é aquela coisa, né, gente? Pau que nasce torto, morre torto. Já disse a minha avó. Então, esse daqui, não tem mais jeito, não. O destino dele para o bem do nosso país é a cadeia. Até para servir de lição a essas lideranças da direita, que acham que só porque tem dinheiro, podem fazer o que quiser e escapar impunes. Ficar impunes. Aqui, não. Tem que pagar. Tem que pagar. Tem que responder pelos crimes. Porque é muito engraçado, né? Essa galera da direita que defende. E cada um tem que se responsabilizar e tal. Mas na hora que é para se responsabilizar pelos crimes que cometem, não. Não, não é desse jeito, né? Para ser assim, nós temos direito à defesa. É engraçado, né? Porque essa gente que diz, por exemplo, que a esquerda defende bandido porque defende direitos humanos. Essa galera aqui, quando chegam, quando são pegos com a boca na botija. A primeira coisa que fazem é apelar para os direitos humanos. Essa galera aqui diz que bandido bom é bandido morto, né? Como é o Bolsonaro. Quando eles são pegos na boca da botija, também não usam esse discurso. Então, gente. Vamos continuar acompanhando isso daqui, tá? Eu sei que a nossa atenção ultimamente está muito centrada na guerra. No Oriente Médio. Só que a gente também precisa ficar atento ao que está acontecendo aqui. E se tiver aí uma novidade sobre esse caso em específico, claramente que eu vou trazer aqui para vocês, para a gente conversar, para a gente falar sobre isso. Porque realmente, esse sujeito tem que ir para a cadeia. E nós não vamos sossegar até o dia. Nós não vamos sossegar enquanto a gente não vê esse sujeito atrás das grades.